Boa tarde, boa noite, bom dia, Hilder de novo com vocês, like, se inscreva no canal e tamo junto. Esse é o vídeo que eu fiz picotando os vídeos que eu peguei na internet do ataque aos ministros do STF Esse final de semana em Nova Iorque, nos Estados Unidos, pela onda zumbi dos bolsominhos. Eu vou dar umas paradinhas pra reagir a cada momento que eu achar bacana, viu? Vamos lá. Oh, no início do vídeo, você vê a total insanidade. São zumbis mesmo, zumbis sociais, são pessoas nefastas, eles matam, exalam ódio, exalam preconceito, são seres, objetos, desprezíveis e nefastos. Mas isso tem uma causa. A qual foi a causa? A inércia do Estado Brasileiro em não promover políticas públicas de educação política. Mas por que o Estado Brasileiro nunca faz isso? Porque a burguesia, que está no poder, implícita ou explicitamente, ela não quer um povo educado, ela quer esses seres, objetos, que exalam ódio e preconceito. Porque em momentos como estamos vivendo agora, eles são úteis para o sistema, para dar pelo menos uma pressão ao governo da social-democracia. Eles amam os seus algózes. É um paradoxo. É assim que Estocolmo, amam seus algózes. É nefasto. É paradoxal mesmo. Olha, isso é um post que eu fiz. O que eu quero dizer com isso? Que a inércia do STF, primeiro, em dar o apoio à Lava Jato, à guerra híbrida, mande em usa, feito nos Estados Unidos através da CIA, que eu tenho até um livro sobre isso, o que acontece? Acontece o seguinte. Aquela iligação ilegal de Lula com Dilma, que o juiz Zeco Moro botou no Jornal Nacional, os anos de ataque do Lefebvre, do Jornal Nacional contra Lula, a onda anti-PT, gerou esse ovo nazi-fascista. Ele eclodiu. E quando eclodiu, as pessoas que fizeram a prisão ilegal do Lula e o impedimento da Dilma, infelizmente estão colhendo. Se a gente planta desamor, a gente colhe o ódio máximo. E eles estão colhendo ódio. Isso que estava ocorrendo no Brasil e ocorreu em Nova Iorque no final de semana, foi o ovo da serpente nazi-fascista que eclodiu. Ela nasceu. E vai ser difícil de colocar de volta. Viu? Vai ser muito difícil. Será que os ministros do STF não pensam o que fez no passado em ponderando essa onda nazi-fascista? Não coibindo o juiz Zeco de primeira instância, que se achava o rei do Brasil, em fazer todas as atrocidades jurídicas, os crimes de fraude jurídica? E não aconteceu nada? Hein? O Conselho Nacional de Justiça não agiu em nada. Foi inerte. Ele participou implicitamente disso tudo. E agora estamos vivendo uma onda nazi-fascista. Se você planta, você colhe, está colhendo agora. Querendo ou não, está colhendo. E essa música do meme do caixão, eu botei de propósito. Por que que eu botei essa música? Tem a ver com essa onda nazi-fascista, as quase 70 mil mortes na pandemia, a Bolsonaro mandando matar a pretalhada, matando pessoas, exalando ódio e preconceito. Essa música tem tudo a ver com o momento que estamos vivenciando. Olha, vocês ouviram essa senhora em Nova York? Ameaçando diretamente o ministro do STF. Ela acha que está nos Estados Unidos e tem uma imunidade qualquer aí. Sei lá, a imunidade da insanidade. É para o ministro entrar em contato com as autoridades estadunidenses e fazer o quê? Pegar esses vídeos, ver essas pessoas e as autoridades estadunidenses ver tudinho. Eu acho que a maioria é tudo ilegal. Volta para cá e vão ser presos. Simples assim. Estadita no Brasil, chega no Brasil e já vai ser preso. Pronto. Você não vai ganhar o nosso país. Pronto. Isso mesmo. Pronto. Pronto. Gente. Márcio. Terminado. Pronto. 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 O que é isso?